Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 10x menos 9y. Vou marcar aqui. 10x menos 9y. Primeiro termo. O último termo é y. Aqui. E a razão é y menos x. Sendo x diferente de y, o número de termos dessa PA... Pessoal, o número de termos é a mesma coisa que quantidade. Aí tem o método MPP, tem o macetezinho. Com certeza, por aí, os caras te enchem de fórmulas. O cara te entope de fórmulas. E você já tenta, você nem raciocina. Você já quer logo botar a fórmula, já fazer o cálculo. Então, pessoal, sempre que ele falar em quantidade, você vai pensar no seguinte. Você vai pensar nessa regrinha aqui. Quantidade de termos de uma PA é o último menos o primeiro, dividido pela razão, mais um. Você já cai na resposta. Você não equaciona, você não faz nada. Você já cai na resposta. Quer saber a quantidade? Quer saber o número de termos? Lembra dessa formulazinha aqui, ó. Dessa regrinha, na verdade. Não chega nem a ser uma fórmula. É uma regrinha, um macete. Né? É o último menos o primeiro, dividido pela razão, mais um. E isso faz você ganhar tempo na prova. Vamos lá. Eu já sinalizei pra você, na questão, quem é o último e quem é o primeiro. Então, vamos lá. Quantidade. Vai ser o último, que é Y, menos o primeiro. Então, vai ser menos isso daqui, ó. O que o sinal negativo faz, pessoal? Ele inverte os valores. Então, vai ficar menos 10X. Vai ficar menos 10X. Mais 9Y. Dividido pela razão, que é Y menos X. Não pode esquecer do mais um. Marcão, da onde vem esse mais um? Por que esse mais um? Porque Deus quis, cara. E é pro seu bem. Então, cara, aceita que é mais fácil. Tá? Não fica trocando ideia com a questão, não. Isso aqui é tempo de prova. Você tem milhares de questões pra resolver em pouco tempo. Então, você tem que ter técnica, tem que ter macete. Não fica debatendo, não. A prova já tá aí. A ideia agora é você, né, raciocinar e aplicar a parada. E confiar. Né? É o último menos o primeiro, dividido pela razão mais 1. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Nesse macete. Y mais 9Y vai dar 10Y. Menos 10X. Dividido por Y menos X. Mais 1. Aí, galerinha, o que vai acontecer? Eu vou colocar o 10 em evidência. Automaticamente, eu vou passar o facão ali nos caras, ó. Colocando o 10 em evidência, eu corto os caras, ó. Pou. Pou. Aí, é só somar. Quantidade de termos vai ser 10 mais 1. Quanto é que dá 10 mais 1? 11. Então, pessoal, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Delta. Letra D, de Deus. Beleza?